Olá, sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e visando simplificar o direito penal militar e o direito processual penal militar, eu quero abordar um tema extremamente atual e que houve uma modificação legislativa. O militar que mata um civil em operação do Estado, ele irá responder agora pela Justiça Militar. Eu farei algumas considerações acerca da Lei 13.491, de 2017. Esta lei, a 13.491, de 13 de outubro de 2017, ela alterou alguns dispositivos do Código Penal Militar e acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 9º, estabelecendo Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militares das Forças Armadas contra a civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto, inciso 1º, de cumprimento de atribuições que lhe foram estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa, inciso 2º, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo não beligerante, ou inciso 3º, de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais. A linha A, Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. A linha B, Lei Complementar 97, de 9 de junho de 1999. A linha C, Decreto-Lei 1002, de 21 de outubro de 1969, que é o Código de Processo Penal Militar. E a linha D, Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, que é o Código Eleitoral. Sendo assim, de acordo com as informações constantes no site Senato, cujo endereço eletrônico é www.senado.leg.br, os crimes intencionais cometidos contra civis por militares em missões de garantia de lei e da ordem e, em outras situações, passarão a ser julgados pela Justiça Militar. É o que define a Lei 13.491, de 2017. Esta lei, ela teve origem no Projeto de Lei 44, de 2016, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em julho de 2016 e no Senado no dia 10 de outubro. Atualmente, o Código Penal Militar lista alguns crimes, principalmente os relacionados a atividades militares, nos quais o julgamento é feito pela Justiça Castrense, exceto se forem dolosos contra civis. Exclui-se dessa regra o abate de aviões que não respondem ao comando de aterrissagem dado por aeronave militar de patrulhamento. Pela nova lei, se o militar matar um civil durante uma operação, ele será julgado pela Justiça Militar e não mais pelo Tribunal do Júri, que é o colegiado de cidadãos sorteados. Se ele cometer, no entanto, um homicídio intencional em situação fora do trabalho, ele será julgado como qualquer outro cidadão perante a Justiça Comum. A justificativa para este tratamento é que os militares das Forças Armadas, no exercício de sua missão, não estão agindo como cidadãos, mas sim como o próprio Estado. A força máxima desse deve ser julgado pela Justiça Militar Especializada, que entende e conhece as nuances de sua atuação. A atuação da Justiça Militar não é corporativista, e sim especializada. A fonte para a elaboração desse vídeo é da Agência Senado. Desejo a todos bons estudos.